E aí, começamos mais uma aula. Plano cartesiano, galera. Nós vamos trabalhar com plano cartesiano. Nós vamos trabalhar primeiro com este quadrante primeiro aqui, esse quadrante 1, que são o quadrante das positivas. Esse outro quadrante aqui eu vou passar para vocês a nível de conhecimento, tá? Mas nós vamos trabalhar mais com esse quadrante. Já, já eu mostro ele separadinho. Então, nós vamos trabalhar com esse quadrante, que é o positivo. Mas nada impede, galera. Eu já dou uma adiantada no conteúdo para vocês. Aí vocês já teram contato com o plano cartesiano completo. E daí vocês já conseguem desenvolver melhor quando forem trabalhar com o plano cartesiano completo. Primeiro, nós vamos aqui, ó, representação de ponto. Nós temos esse eixo aqui, galera. Esse eixo aqui, ó. Nós temos o eixo horizontal e o eixo vertical. O eixo horizontal é onde você olha para o horizonte. É aquele paralelo ao chão, vamos assim dizer. É o eixo horizontal. O eixo vertical é aquele que você olha para o céu, tá? Então, nós vamos representar e nós temos alguns elementos obrigatórios que eu já mostro para vocês. Então, partindo desse segmento de reta, segmento de reta, ele tem o início e vai indo. E essa representação do vetor, ela é obrigatório colocar, porque indica que aqui continua esse segmento de reta. Aqui no início, vocês não colocam o vetor trabalhando com o plano cartesiano, porque aqui é a origem, é onde vocês estão. Vamos supor, vocês estão na casa de vocês e vocês vão caminhar até a escola. Então, na casa de vocês é a origem, é o ponto zero. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Partindo para a direita. 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo, 6. Tudo positivo, ó. Quando não tem sinal é mais, tá? Para a direita. Tranquilo? Opa, desculpa, galera. Partindo aqui, ó. Eu não estou com tosse não, só engasguei sozinho, tá? Partindo aqui, galera, ó. Eu coloquei maior esse intervalo. A coordenada 1 e a coordenada 2, vocês concordam que aqui no meio tem 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, até chegar no 2. Então, aqui neste intervalo, entre os algarismos 2 e 3, eu tenho vários algarismos, vários números decimais, que são números com vírgula, tá? Tranquilo? Vamos lá para o plano cartesiano propriamente dito. Igual eu falei para vocês lá, ó. Nós vamos trabalhar, eu só vou tampar aqui, nós vamos trabalhar mais com esse quadrante aqui, que é o primeiro quadrante, que é o quadrante positivo. Eu já mostro para vocês lá na frente. Então, vamos lá. Nós temos esse eixo aqui, que esse eixo aqui eu represento ele, eu coloquei o vetor aqui, e eu coloquei o vetor aqui só para indicar para vocês, porque a origem está aqui, ó, na intersecção. O que é a intersecção? É onde os dois segmentos de reta se encontram. Então, esse eixo aqui, que é o eixo horizontal, ele tem o vetor, o vetor é obrigatório colocar, e a letra X é obrigatória colocar. Esse eixo do X, vocês têm que lembrar o nome de abcissa. Eu já mostro para vocês como se escreve. Vocês têm que lembrar que o eixo horizontal é o eixo X, e o eixo X nós chamamos de abcissa. Abcissa, a palavra abcissa, não precisa vocês colocarem. É obrigatório colocar o vetor, e é obrigatório colocar a letra X. Nesse eixo vertical, horizontal de horizonte, vertical é para o céu. Nesse eixo vertical, aqui em cima, é obrigatório colocar o vetor, e é obrigatório colocar a letra Y. E é só essas letras do alfabeto, é X e Y. Não pode colocar outra. É obrigatório o vetor, e é obrigatório o Y. E vocês têm que saber que esse eixo aqui é ordenada. Eixo Y ordenada. Eixo X abcissa. Olha aqui, nós vamos trabalhar só com este daqui. mas eu vou mostrar para vocês o negativo também. Então, no eixo da abcissa, partindo para a direita, são os positivos. Mais um, mais dois, esses pontinhos são todos coordenadas. São coordenadas do plano cartesiano. Partindo para a direita, para a direita da abcissa, que é o X, um positivo, dois positivo, três positivo, quatro positivo, cinco positivo, e seis positivo. Partindo no eixo da ordenada para cima, é zero, aqui na junção deles, onde tocam, onde tem a intersecção dos dois pontos, nós chamamos ele de intersecção. Onde os dois pontos se tocam, onde as duas retas se tocam, forma esse ponto. Então, partindo no eixo da ordenada, que é o Y, partindo lá é um positivo, positivo, dois positivo, três positivo, quatro positivo, cinco positivo. Então, é esse que nós vamos trabalhar mais. Para a direita da abcissa, positivo, para cima da abcissa, positivo. Agora, vamos para o segundo quadrante, o terceiro e o quarto. O segundo quadrante, galera, é o negativo, partindo do zero. Só que esse eu não quero, é só para que vocês tenham um contato com ele. Se eu não me engano, a apostila nossa não está pedindo as coordenadas negativas, que é isso que eu vou falar para vocês. Partindo da origem, menos um, menos dois, menos três, menos quatro e menos cinco. Tem que pôr o sinal. Para baixo, menos um, partindo da origem, zero, menos um, menos dois, menos três, menos quatro e menos cinco. Tranquilo? Então, vamos lá. No eixo da abcissa, para a direita são os positivos, partindo da origem, zero, um, dois e três. Para a esquerda da abcissa, que é o x, zero, menos um, menos dois e menos três. Para cima da ordenada, que é o y, zero, menos um, positivo, dois e três, e assim por diante. Partindo para baixo da ordenada, menos um, menos dois, zero, menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Tem uma regrinha que diz assim, abcissa, para a direita positivo, para a esquerda negativo. Ordenada, para cima positivo, para baixo negativo. Tranquilo? Galera, nós já vamos resolver exercício, vocês vão ver. Localização de pontos, tá? Essa linha que eu desenhei aqui, realmente ela é chamada de linha, tá? O horizontal nós chamamos de linha, nós temos um exercício, que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês do avião, e eu vou mostrar. Essa linha aqui, realmente a chamada é denominada linha, vertical, ou melhor, horizontal. A vertical é coluna, tá? Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. vertical, que vocês estão olhando para o céu, horizontal, vocês estão olhando para o horizonte. Então, as linhas são horizontais, as colunas são as verticais. Já, já vai ficar mais claro, galera, calma, que aqui é só teoria. Já, já vai ficar mais claro para vocês, quando nós começarmos a fazer, os exercícios, da apostila, que é o próximo vídeo, tá? Que eu vou postar sexta-feira. Esse aqui é de hoje, quinta-feira. Então, vamos lá, o plano cartesiano. O que eu falei para vocês, a representação do Y, da ordenada, o vetor, que é a flechinha, e a letra Y, no eixo Y, esse eixo todo aqui, o eixo Y, é o eixo da ordenada. Vocês têm que saber, que esse eixo é ordenada, mas, obrigatoriamente, o Y, a letra Y, e o vetor, é obrigatório colocar. Tranquilo? Então, vamos lá. O eixo horizontal, é o eixo da abcissa, se escreve esquisito a si mesmo, A, B, C, I, S, S, A, S. A palavra abcissa, vocês não têm obrigação de colocar, mas, o X, que é a representação, desse eixo aqui, vocês têm que colocar. Então, vamos lá para gravar. Y, obrigatório, vetor, obrigatório, no eixo da ordenada, no eixo da abcissa, obrigatório vetor, e obrigatório a letra X. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar, tá? Então, vamos lá. Partindo da intersecção deles aqui, nós vamos trabalhar mais com esse quadrante aqui. partindo dele, é o zero, para a direita, um positivo, zero, um, essa coordenada é a coordenada dois, essa coordenada é a coordenada três, e essa coordenada é a coordenada quatro. Cada pontinho desse é uma coordenada, e esse intervalo aqui, galera, não pode, não precisa ser só de um em um. Vamos supor que você tem que representar um plano cartesiano com cem, com cem coordenada. Se você for desenhar cem coordenada, não vai caber nem no caderno. Então, você pode representar por dez por dez, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, zero, dez, dez, o próximo é vinte. Vocês concordam que entre dez e o vinte, aqui eu tenho o doze, o treze, o dezessete, o dezoito, e o dezenove, para depois chegar ao vinte? Então, neste intervalo de tempo, é exercício que vocês vão usar. Então, nesse intervalo de tempo, não, nesse intervalo de algarismo, vocês têm ainda alguns numerais aqui no meio, alguns algarismos que são vocês que têm que perceber. Bom, o que interessa para nós aqui? Zero, um, dois, três, quatro, a ordenada, zero, um, dois, três, e assim por diante, quatro. Tá? Então, vamos lá de novo para a gente gravar. Obrigatório no eixo da abcissa, obrigatório o vetor, e obrigatório a letra x. No eixo da ordenada, é obrigatório o vetor, e é obrigatório a letra y. Vocês têm que lembrar que o vertical, que é a ordenada, e o horizontal, é a abcissa. Agora, galera, vamos representar, muito importante, por enquanto, galera, é só a teoria, que eu não gosto muito dessa teoria, mas eu preciso passar para vocês. No próximo vídeo, quando nós estivermos trabalhando com exercício, vocês vão entender bem. Mas presta bem atenção, isso aqui é de extremo, extremo. Eu dei aqui, para vocês colocar, neste par ordenado, nesse plano cartesiano, as coordenadas 3 e 2. Sempre, eu digo sempre, e vou repetir de novo, sempre, o primeiro é abcissa, o segundo ordenada, o primeiro abcissa, o segundo ordenada, o primeiro abcissa, o segundo ordenada, dá até um rap, né? Então, o primeiro é x, e o segundo é y, é sempre, qualquer par ordenado, sempre x primeiro, depois y. Então, agora, vamos representar, esses dois planos. Para mim, montar um ponto, um ponto no plano cartesiano, eu preciso de dois, de dois algarismos. Isso aqui chama par ordenado. Eu preciso de um par ordenado, para formar um ponto. Então, vamos localizar o x, o 3, olha o 3 aqui onde está. Vamos localizar o y, deixa eu pegar outra caneta aqui, meu braço atravessou no meio. O y está aqui, o 3 do x e o 3 do y. Eles vão caminhar em linha reta, galera, em linha reta. O professor Hernando está reto, está reto sim. Oxente. Então, ele caminhou em linha reta, montou este ponto. Esse ponto, é o par ordenado, 3 e 2. De novo, ele segue retinho aqui, aqui, com o 2. 3 do x, está aqui, o x está aqui, com o 2 do y, ele segue. Não pode seguir assim, tá? Toma cuidado, ele segue em linha reta. Tranquilo? Vamos aqui, representar o segundo para o ordenado. Este daqui, galera, nós não vamos trabalhar com ele, mas este aqui, fica como para vocês, terem uma noção, tá? Um contato já com eles. Então, vamos lá, partindo daqui, na intersecção. Intersecção. Professor, o que é intersecção? Onde os dois pontos se encontram? Partindo daqui, para cima, positivo, mais 1, mais 2, mais 3, e mais 4. Para a esquerda, são os negativos, 0, menos 1, menos 2, menos 3, e menos 4, tá? Aqui é o 0, que é a origem. Eu representei aqui, o menos 4. Então, não vai dar, eu vou colocar aqui, mais 4. Porque senão, eu teria que desenhar o menos para baixo, e daí não dá. Então, vamos colocar mais 4 aqui, que a gente resolve o problema. Sempre, ó, sempre o primeiro é x, e o segundo é y, e do x também não tem. Vamos representar de novo, b, menos 4, e 2, tá? Esse aqui ficou errado. Então, o primeiro é x, e o segundo é y. Tranquilo? Então, vamos lá, eu tenho esse par ordenado, menos de x, sempre é, o primeiro é x, e o segundo é y. O menos 4 do x, tá aqui. E ele vai se encontrar com mais 2 do y, ó, ele vai subir aqui em linha reta, deixa eu fazer de vermelhinho, ó, ele vai subir aqui em linha reta, até encontrar com o 2. Formou este ponto aqui, este ponto aqui é o ponto menos 4 e 2. Tranquilo? Agora vamos aqui, representar mais alguns pontos, para nós aprendermos. Sempre, galera, isso aqui é extremo, vocês precisam entender, o primeiro é abcissa, o segundo é ordenada, então vamos encontrar o menos 2 do x? Primeiro vamos representar, se eu tenho aqui, ó, a origem é 0, para a direita, 1, 2, 3 e 4, para a esquerda, negativo, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, para cima na ordenada, 0, 1, 2, 3 e 4, para baixo da ordenada, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Olha, eu deixei aqui, eu já tinha falado para vocês aqui, eu deixei aqui, para vocês lembarem, eu sou obrigado a colocar o y, eu sou obrigado a colocar o x, abcissa e ordenada. agora vamos lá, o ponto, menos 2 e 3, menos 2 do x, ó, onde está o menos 2 do x? Ele vai se encontrar com o 3 positivo do y, da ordenada, olha ele aqui, ó, então ele vai caminhar aqui, nessa direção retinha, menos 2, e até se encontrar com o 3, formou essa coordenada aqui, e essa coordenada aqui, eu vou chamar ela de a, porque já está chamado de a aqui, é o ponto menos 2 do x, que juntou com o 3 do y, ó, tá, cuidado galera, não é nessa direção aqui, não é, ele é retinho lá, tá, agora vamos encontrar o ponto x, o primeiro sempre é x, o segundo sempre é y, o primeiro sempre é abscissa, e o segundo sempre é ordenada, vamos lá para a letra b, menos 1 do x, está aqui, ó, ele vai se encontrar com o menos 2 do y, olha o menos 2 aqui para baixo, ó, então ele vai caminhar aqui, nesta direção, e vai se encontrar com este ponto aqui, e este ponto aqui, nós chamamos ele de b, vamos representar, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, que agora nós vamos representar o 0 e o 1, o 0 do x está aqui, ó, da abscissa, ó, está aqui, ele vai caminhar até o y, 1 do y, na linha retinha, ó, ele vai caminhar e vai montar este ponto aqui, e este ponto aqui é o ponto c, agora vamos encontrar o 4 do, do, da, da abscissa, está aqui, ele vai se encontrar com o 4 da ordenada, ó, abscissa e ordenada, 0 do x, 4 do x e o 0 da ordenada, ó, onde está o 0 da ordenada? Aqui, e ele vai, o 0 vai caminhar até encontrar o 4, que é este ponto aqui, e aqui vai formar o ponto D, professor, eu não entendi, então vamos de novo, onde está o 4 do x? Está aqui, onde está o 0 do y? está aqui, eles vão caminhar, ó, ele vai caminhar até encontrar o eto, aqui, ó, eles caminharam, ele vai caminhar até encontrar o 4, então, o ponto D é bem em cima da abscissa, tranquilo? É bem, bem esquisito mesmo, mas depois que vocês pegarem bem, aí nós conseguimos. Agora, galera, vamos lá, eu tenho aqui abscissa e ordenada, abscissa e ordenada, ó, riscou aqui, então vamos lá, partindo da origem, partindo aqui da origem, que é o centro, a origem aqui é o 0, partindo para cima, positivo, 1, 2 e 3, partindo para a direita da abscissa, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, partindo para a esquerda, galera, nós vamos trabalhar mais este daqui, tá? Este plano cartesiano aqui, mas eu já vou passar para vocês o, o professor, o plano negativo, o professor não vai confundir, não vai galera, porque o nosso exercício da apostila, é praticamente só este daqui, tá? então vamos lá, partindo para a abscissa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6, para baixo, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, tranquilo? então vamos lá, o que que nós vamos usar? Esse eixo aqui, abscissa, para a direita positivo, para cima positivo, para a direita positivo, para cima positivo, esse nós vamos usar, o outro nós vamos usar mais tarde, para a esquerda negativo, para baixo negativo, para a esquerda negativo, para baixo negativo, então vamos lá, direita positivo, para cima positivo, esquerda negativo, para baixo negativo, Vamos representar o ponto A Olha aqui, zero da abcissa Está aqui, a origem está aqui Ele vai se encontrar com o 2 Ele vai caminhar em cima da linha da ordenada Porque o 2 é ordenada e vai montar este ponto aqui Então eu quero que vocês gravem bem O zero do x, o primeiro sempre é x O segundo sempre é y O zero do x caminhou até o 2 da ordenada Menos 1 de x está aqui Menos 1 do x está aqui Ele vai se encontrar com o mais 1 do y Menos 1 do x, abcissa e ordenada Eles vão caminhar nessa linha aqui Retinho e vai formar aqui Professor, por que o zero caminhou em cima? Então vamos lá de novo, voltar lá no ponto A Esse aqui é o ponto A Esse aqui é o ponto B Vamos voltar lá no ponto A O zero do x está aqui É aqui, o zero do x está aqui Ele vai caminhar até encontrar com o y Ele vai fazer essa volta aqui? Não, ele vai caminhar em cima da linha Até chegar na linha do 2 Tá? Tranquilo? O B nós já representamos O C O C O primeiro sempre abcissa O segundo sempre ordenada Abcissa e ordenada x e y Sempre, sempre Vamos encontrar o 6 do x positivo Está aqui, ó O 6 positivo do x Ele vai caminhar até o menos 4 do y Que está aqui embaixo, ó Vai atravessar aqui, ó Vai descer o 6 positivo do x Vai descendo Vai ficar em cima aqui Mas depois não tem problema Com o menos 4, ó Ele vai andar nessa linha reta E vai formar este ponto aqui Este ponto aqui é o ponto C O ponto D Zero do x Está aqui, ó Ele vai caminhar até o menos 2 do y Está aqui E formou o ponto D Tranquilo, galera? Ó Zero do x Caminhou até o menos 2 do y Tá? Agora vamos lá em cima Para o ponto D O ponto D É zero Do x A primeira sempre é x A segunda sempre é y Abcissa e ordenada O primeiro é abcissa O segundo é ordenada Tranquilo? Galera O zero do x Está aqui Ele vai caminhar até o 2 do y Positivo Está aqui Que está aqui, ó O mesmo ponto Então aqui formou o D Mesmo ponto O A e o D O ponto E 4 do x Está aqui Ele vai se encontrar com o zero do y Que está aqui Então vai formar este ponto aqui E aqui é o ponto E E por final Para nós acabarmos a nossa aula Nós vamos O ponto x Abcissa e ordenada Zero e zero Está aqui Esse ponto é o ponto E Esse ponto aqui é o ponto F Tranquilo? Nós vamos usar mais esse aqui Professor, eu não entendi Explica de novo Tá, esse Esse vídeo é de quinta-feira Então estudem ele Amanhã, sexta-feira Eu vou postar um outro vídeo Com resolução E vocês vão entender melhor Tá? Valeu, galera Um grande abraço Até mais Tchau 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 Tchau